Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara. Perceba a sua respiração. Isso. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Inspirando. Expirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Inspirando. Expirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. 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 Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. gangen. levando. Levando energia. Vida. Tá aqui dentro. Uma consciência corporal cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Muito bom. Seu corpo relaxa. Relaxa profundamente. Perceba seu corpo por inteiro. Todo o seu corpo a receber sua atenção. Ondas de relaxamento se espalham. Se espalham. Se espalham por todo o corpo. Ondas que sobem pelo seu corpo. Ondas que descem pelo seu corpo. Ondas que deixam rastros de relaxamento. Ondas que deixam rastros de relaxamento. Todo o corpo sentindo o impacto positivo desse relaxamento. Descem pelo seu corpo. Um relaxamento que alcança cada pequena parte do seu corpo. Ondas que descem pelo seu corpo. Ondas que vão pelo seu corpo. Ondas que vêm e que vão pelo seu corpo. Ondas de relaxamento. Ondas de um bem-estar profundo. Este é um momento para relaxar. Um relaxamento que traz leveza. Apenas perceba. Todo o corpo. Profundamente. Muito bom. Muito bom. Há tanta capacidade em sua mente. Em seu cérebro. Capacidades que talvez estejam adormecidas. Que talvez estejam sendo subaproveitadas. É tempo de ampliar essas possibilidades. Querer mais do seu cérebro. Porque ele pode dar mais. Querer mais da sua mente. Aumentar a porcentagem. De uso desta máquina pensante. Há caminhos para se fazer isso. Há maneiras de extrair mais da sua mente. Mais do seu cérebro. Há formas de alcançar seu inconsciente. 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 Morada de um gigantesco arsenal de informações. Conteúdos. Ferramentas. Ferramentas. E tudo isso é seu. Te pertence. Foi construído por você. Herdado por você. Genética e estímulos externos. Há formas de acender diversas lâmpadas apagadas aí dentro. Ativar neurônios inativos. Descente. Produzir sinapses impensadas. Descente. Saiba. Seu cérebro pode te dar muito mais. Baste estimular os lugares certos. Os lugares que precisam ser estimulados. Profundo. Profundamente. Fluir e impedir. Permita a fluidez daquilo que precisa de trânsito livre. Permita a fluidez. Fluem pensamentos para diferentes direções. Diferentes lugares. Fluem sensações que nos põem conectados. Atentos. Envolvidos. Fluidez e impedimento. Empeça de continuar o que já não faz mais sentido. Estanque pensamentos que não quer mais pensar. Sentimentos que não quer mais sentir. A fluidez busca novas trilhas para empreender. Não impeça a fluidez de novas possibilidades. A fluidez de novas aprendizagens. Deixe fluir. Impedir uma ideia nova quando seu tempo chegou é esforço em vão. Permita. Permita a fluidez de tudo o que está por vir. Você está preparado. Simplesmente permita-se. Inúmeras habilidades serão estruturadas aí dentro. Muitas habilidades já fazem parte do seu mundo interno. Inúmeras habilidades já foram incorporadas através do tempo. Habilidades visíveis. Outras escondidas. Diferentes habilidades nos são requeridas. Diferentes habilidades nos são importantes. Toda habilidade pode trazer excelência. Pode trazer mais eficiência em suas atividades. Habilidades que você possui. Que você busca. Diferentes habilidades serão desenvolvidas gradativamente. E sua mente inconsciente possui inúmeros recursos. Recursos que serão utilizados aí dentro. Naturalmente. Sua mente estará preparada para trazer à tona o seu melhor. As melhores habilidades colocadas em prática. Exercitadas em seu dia a dia. Você pode. É claro que pode. Permita-se. Permita-se profundamente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Recolha-se para dentro de si. Recolha-se para o seu mundo interno. Recolha-se para o seu refúgio mental. Aí dentro. Aí dentro. É o seu lugar de exclusividade. Um ambiente que você tem total comando. Confie na sua capacidade de comandar a si mesmo. Confie na sua capacidade mental. Confie na sua capacidade mental. De te manter centrado. Conectado com seus recursos internos. Sua mente inconsciente irá construir diferentes mecanismos de defesa. De proteção. Mecanismos que te manterão imune às tensões do externo. Seu estado interno. Seu estado interno pode se manter em harmonia. Em equilíbrio. Seu mundo interno será blindado. Suas emoções serão blindadas. Mantendo-se no comando de si mesmo. Profundamente. Todo o estado interno é gerado por seus pensamentos. E dependendo de quais pensamentos alimenta em cada momento. É o que determinará. Como irá se sentir. Como seu corpo irá reagir. Seu estado interno depende do trajeto dos seus pensamentos. Para onde eles vão. Para onde seus pensamentos costumam ir. São os caminhos que eles trilham. Os lugares que eles aportam. O que alimentamos dentro de nós. Produz impactos. Que podem ser positivos. Ou negativos. Impactos que podem nos curar. Ou nos adoecer. Impactos que nos deixam tranquilos. Ou tensos. São os pensamentos alimentados aí dentro. Profundamente. Por vezes. Os pensamentos chegam. E nem sequer percebem. Contudo. Há momentos em que você pode direcionar seus pensamentos. Como agora. Direcione seus pensamentos. Quem sabe. Possa levar seus pensamentos. Para um lugar específico. Quem sabe goste de praia. Então. Pode ir para a praia. Quem sabe goste de campo. De estar em contato com a natureza. Então vá para lá. Quem sabe goste de montanha. Então. Imagine-se. Em um ambiente de montanhas. Aprecie a vista. Quem sabe. Goste de parque. De ambiente urbano. Quem sabe goste de um lugar específico em sua cidade. Ou. Em outra cidade. Vá. Para onde você se sinta bem. Vá. Para onde você. Se sinta em paz. Conectado com o lugar. Permita-se. Permita-se. Você pode direcionar seus pensamentos. E quando faz isso. Está no controle. Estando em um local tranquilo. Agradável. Um ambiente que te faz bem. Isso pode. Reverberar. Aí dentro. As imagens. Que são produzidas. As sensações. Sentidas. As lembranças. Emergem da sua memória. Todas essas. Variáveis. Agradáveis. Trazem boas sensações. Que se somam. A bons pensamentos. Que se somam. A atitudes saudáveis. Um ciclo virtuoso. Ganha vida. E você se sente bem. Mantém-se centrado. Conectado com seus valores. Com seus recursos internos. Com seus recursos internos. Suas riquezas internas. Conectado. Com tudo. O que lhe é mais importante. A sua imaginação te conduz. A um bem-estar. Imaginar. Simplesmente. Simplesmente. Por imaginar. A sua imaginação. Tem liberdade. pode imaginar. O que você quiser. O que você quiser. Imaginar. O que lhe faz bem. E então. É como se a imaginação. Ou a lembrança. Te resgatasse. Do lugar onde estava. E. Te conduzisse. Para um lugar novo. Um lugar onde. Se sente tranquilo. Toda a atenção. Vai embora. E sua mente. Fica livre. Para pensar. Refletir. Livre. Para resgatar informações. Para responder perguntas. Da prova. Para resgatar as informações. Armazenadas em sua memória. Estando tranquilo. Tudo flui. Tudo flui com facilidade. Com sutileza. Você em paz. Você tranquilo. Você no comando de si mesmo. Com toda a segurança. Autoconfiança. Cada vez mais. Envolvido com o seu mundo interno. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Estar tenso. E estar tranquilo. É uma escolha. Por mais que você. Acredite. O contrário. Você tem mais poder sobre si mesmo. Do que imagina. Você pode escolher. E essa possibilidade. Te dá liberdade. A liberdade de escolher. Como irá se sentir. Em qualquer situação. Em qualquer ambiente. Você pode escolher. E você irá escolher. Manter-se no seu centro. Manter-se no seu objetivo. Você quer fazer. Uma boa prova. Você quer extrair o melhor de si. Quer ter uma alta performance. E você pode. O conhecimento está aí dentro. Tudo o que precisa. Está aí dentro. Você estudou. Você se dedicou. Você está preparado. Agora é o momento de confiar em si. Confiar que irá dar o seu melhor. Porque você pode. Realmente pode. Muito bom. Sua mente inconsciente irá te auxiliar. Auxiliar para construir um ambiente interno tranquilo. Protegido. Um ambiente em que você possa se refugiar sempre que quiser. Um ambiente só seu. Como um santuário. Como uma praia deserta. Como no alto de uma montanha. Como em um lugar de meditação. Um lugar só seu. Que possa ir sempre que precisar. Sempre que desejar. Sempre que passar por momentos em que é mais exigido. Em momentos que antecedem grandes decisões. Que antecedem provações. Uma prova do vestibular. Uma prova importante na faculdade. Uma prova em um concurso público. Diferentes momentos que podem gerar tensão interna. Construindo um refúgio aí dentro. Gradativamente. Um refúgio mental. Um refúgio mental. Um lugar que você pode arquitetar na sua mente. Imagine esse lugar. Imagine com as características que você determinar. Você tem total liberdade. Permita-se. Total liberdade. Busque referências no externo. Busque referências na sua imaginação. Um lugar só seu. Um belo lugar. Acolhedor. Confortável. Um lugar onde se sinta protegido. E muito à vontade. Permita-se. Deixe-se levar. Para esse lugar. Crie. Imagine. Se veja nesse lugar. Esteja nesse lugar. Ele te pertence. Você pertence a ele. Por um momento. É tudo o que importa. É tudo o que existe. Permita-se. Permita-se. Você pode. Realmente pode. Profundamente. Muito bom. Leve esse estado com você. Leve essa sensação com você. Tudo isso. Permanecerá aí dentro. Permanecerá. E você pode acessar sempre que desejar. Você pode imaginar-se fazendo uma prova. A próxima prova que você terá. Imagine-se levando com você essa sensação de bem-estar. De conforto. De segurança. Essa sensação de paz que se espalha pelo seu mundo interno. Você fazendo a prova e sua mente aberta. Completamente aberta. Acessando sua memória. Acessando sua memória. A tranquilidade. Facilita o acesso. O acesso às informações guardadas aí dentro. Tudo o que você estudou. Tudo o que armazenou em sua memória. Tudo pode ser resgatado com facilidade. Com naturalidade. Permita-se. Muito bom. Você está preparado. Sua mente está preparada. Equilíbrio. Harmonia em seu mundo interno. Os caminhos se abrem. As portas se abrem. Tudo flui. Tudo flui como deve fluir. Você fazendo a prova com toda a segurança. As perguntas sendo lidas. Compreendidas. As perguntas sendo respondidas. As respostas vindo para sua consciência com facilidade. Informações trafegando pelos caminhos da sua mente. Você pode. É claro que pode. Imagine-se respondendo toda a prova. Com muita leveza. As respostas chegam até você. Chegam à sua consciência. Tudo fluindo. Que bom. Que bom que sua mente pode te proporcionar tudo isso. Que bom. Permita-se. 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 Naturalmente. Muito bom. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática o que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. O que precisa ser feito. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno disponível. É capaz de fazer o que precisa ser feito. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois. E depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. Irá te auxiliar aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. Profundamente. Muito bom. Tranquilidade. Tranquilidade. Leveza. Bem-estar. Bem-estar. Muito bom. Harmonia. Equilíbrio. Naturalmente. E enquanto isso. E enquanto isso. Aos poucos e no seu tempo. Você pode começar a se trazer de volta. Voltando. Voltando. Gradativamente. Você pode retornar para o real. Retornar tranquilamente. Perceba o seu corpo. Perceba a sua respiração. Coração. Isso. Voltando. Se trazendo de volta. Tranquilamente. Despertando. Despertando. Você fez um ótimo trabalho. Você fez um ótimo trabalho. Por certo. Obterá ótimos resultados. Isso. Muito bom. Se trazendo de volta. Voltando. Voltando à consciência natural. Despertando. Despertando. Voltando à consciência natural. Despertando. Muito bom. Despertando. 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 Despertando.